Com uma programação gratuita que engloba palestras, minicursos, demonstrações, práticas de atividades profissionais e feira de profissões, o Mundo Senai 2018 abre as portas à instituição para apresentar à população oportunidades de carreira na indústria. A programação segue até esta sexta-feira. A partir das 14 horas, estaremos com as nossas portas abertas aqui da unidade Senai de Ariquemes para receber toda a nossa população que deseja conhecer os nossos laboratórios, os cursos que estão sendo ofertados, os cursos que estão sendo lançados para 2019, com início em janeiro. Nós temos aqui apresentações nos vários laboratórios, desde os laboratórios de eletromecânica, do curso técnico em eletromecânica, nós temos também apresentações dos cursos técnico em edificações, temos os trabalhos finais dos três cursos de jogos digitais, comunicação e multimídia, são trabalhos muito interessantes de alunos que se destacaram, que já estão fazendo estágio em algumas empresas aqui no nosso município e alguns até já conseguiram trabalho. Então, os cursos técnicos hoje, eles proporcionam realmente uma inserção muito rápida no mercado de trabalho. Então, o Mundo Senai é isso, é abrir as nossas portas para os nossos alunos que estão cursando os cursos técnicos aqui na nossa unidade, possa mostrar a todos que têm interesse em fazer um curso técnico, o que aquele curso atua, onde ele atua, como os cursos técnicos de segurança do trabalho mesmo, onde ele atua, de que forma ele pode atuar. E temos também, na parte noturna, a partir das 19 horas, algumas palestras e algumas oficinas totalmente gratuitas. Teremos nessa noite, a partir das 19 horas, a oficina de customização de roupas, nós vamos ter a oficina de robótica de Lego e vamos ter palestra na área de saúde bucal e também dicas de como estudar a educação à distância. É um evento muito importante e eu gostaria muito, se você está nos assistindo, se você tiver um tempo, vem aqui, veja você que é pai, você que é mãe, você que é um profissional, que quer se aperfeiçoar, você que é um jovem, que está pensando em uma carreira futura, em uma faculdade, ou até mesmo quer acessar já um mercado de trabalho, eu tenho certeza que um curso técnico pode fazer a diferença na sua vida. Então venha, conheça os cursos que nós estamos aí ofertando, pense, analise, quem sabe tem alguma coisa que encaixe nas suas habilidades e competências e você vai ser um profissional que vai fazer grande diferença.